Olá, espacionauta! Uma das coisas que intriga muito as pessoas quando a gente fala do nosso sistema solar é a questão dos anéis de Saturno. Saturno é um planeta que atrai muita admiração. Todos os astrônomos amadores e todo mundo que ama astronomia sonham um dia ver Saturno no telescópio unânime. Quando você pergunta qual é o primeiro objeto que você gostaria de observar, Saturno em primeiro, Lua em segundo. É incrível, mas realmente é fascinante. E uma grande dúvida, embora várias teorias tentam responder, é o seguinte, como os anéis de Saturno foram formados, embora a gente imagine que tenha sido formado tanto por captura de corpos de asteroides devido à grande gravidade que Saturno exerce em seu entorno, então a gente acredita que asteroides e pequenas rochas passaram por ali e foram capturadas e também colisão de outros planetas e de pequenas luas. Agora, recentemente, os cientistas desenvolveram com supercomputadores simulações que, na verdade, sugerem que os anéis evoluíram a partir dos destroços de duas luas que colidiram há algumas centenas de milhões de anos. primeiramente, eu queria falar para vocês o seguinte, como que os cientistas chegam à conclusão desse tipo? Eles vão criando modelos em supercomputadores que têm processamentos muito rápidos e, através desses processamentos, eles tentam chegar ao resultado atual. Então, simulam várias situações. Essa é uma das melhores formas de estudar o passado do nosso universo, do nosso sistema solar. E aí, também eles juntam evidências que vão sendo adquiridas com as pesquisas para chegar a uma tentativa de explicar os acontecimentos. Então, é o seguinte, pessoal. Na verdade, desde que eles foram vistos pela primeira vez através de um telescópio, eles confundiram muito os astrônomos. Galileu Galilei, que foi quem relatou primeiro o avistamento dos anéis, disse que se tratavam de estruturas parecendo orelhas, porque também o telescópio que ele usou era um telescópio muito limitado. Mas aí, o que acontece? A gente sabe que, desde então, a astronomia evoluiu muito em os equipamentos e uma equipe de pesquisadores acredita que agora descobriu, de fato, as origens desses místicos ou míticos anéis de Saturno. Anéis que entram na música aí da nossa gloriosa Itali, inclusive, não é mesmo? Então, uma série de simulações, como eu disse, feitas por supercomputadores sugerem uma colisão massiva entre duas luas geladas há algumas centenas de milhões de anos atrás e isso poderia ter levado exatamente à formação dos anéis. E poderia também ajudar a explicar por que os anéis parecem muito mais jovens do que o próprio planeta Saturno. As medições mais recentes em alta qualidade de Saturno vieram da sonda Cassini, que ficou nas redondezas de Saturno por 13 anos, estudando tanto o planeta como as luas e, obviamente, os seus anéis e esses sistemas de anéis aí. A Cassini chegou a Saturno no ano de 2004. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é exatamente essa simulação por computador mostrando a colisão dessas duas luas. Observe bem como o choque desencadeia uma onda de energia que praticamente torna em pó o que restou da colisão. E, posteriormente, esse material que estava em ópera de Saturno foi se organizando ali para formar os anéis. A Cassini capturou dados precisos ao passar e até mergulhar na lacuna entre os anéis de Saturno e o próprio planeta. A Cassini também descobriu que os anéis são quase que puro gelo e acumularam nem que pouca poluição de poeira desde a sua formação, sugerindo, de fato, que foram criados durante o período mais recente da vida do sistema solar. Intrigados com a juventude dos anéis, os cientistas da NASA, bem como os das universidades Durham e Glasgow, modelaram como podem ter sido as diferentes colisões entre luas percussoras. Essas simulações foram realizadas utilizando uma resolução mais de 100 vezes superior a de estudos anteriores, dando aos cientistas as melhores informações sobre a história do sistema de anéis de Saturno. Um dos pesquisadores, o Dr. Vincent Eck, da Universidade de Durham, disse o seguinte, testamos uma hipótese para a formação recente dos anéis de Saturno e descobrimos que o impacto de luas geladas é capaz de enviar material suficiente para perto do planeta para que se formassem os anéis que vemos agora. É incrível, né, galera? Então, assim, isso é desenvolvimento científico. Esse cenário aí leva, naturalmente, a anéis ricos em gelo, porque quando as luas progenitoras, né, as luas originárias da colisão se chocaram, uma das, umas com as outras, a rocha nos núcleos dos corpos em colisão é dispersa menos amplamente do que o gelo sobrejacente. Pessoal, os anéis de Saturno, eles estão ali perto do planeta, dentro de um local que é conhecido como limite de rocha. Limite de rocha é o seguinte, é a ópera mais distante onde a força gravitacional de um planeta é poderosa o suficiente para desintegrar corpos maiores ou gelo que se aproximam cada vez mais. Então, isso é o limite de rocha. O material orbitando mais longe poderia se aglomerar para formar novas luas. E, ao simular aí quase 200 versões diferentes do impacto, a equipe de investigação descobriu que uma vasta gama de cenários de colisão poderia espalhar a quantidade certa de gelo no limite de rocha de Saturno, onde poderiam formar anéis tão gelados como são, de fato, os anéis de Saturno hoje. Como outros elementos aí do sistema solar têm uma composição mista de rocha e gelo, explicações alternativas não foram capazes de apontar porque quase não haveria rocha nos anéis de Saturno. Essas descobertas aí foram publicadas num importante periódico chamado The Astrophysical Journal. Então, é isso, pessoal. A gente anteriormente achava que poderiam ser essas capturas aí, como eu disse no começo, mas acontece que os anéis são compostos basicamente de gelo. E aí, esses pesquisadores apontaram esse novo estudo aí. Eu acho que é um estudo muito legal. Acho que explica muito bem a ausência de poeira nos anéis de Saturno e a grande presença basicamente de gelo. Não é isso aí? Então, pessoal, diz aí pra mim o que você achou desse vídeo, você gosta desse conteúdo. Ah, pode sugerir aí o seu tema que a gente vai buscar aí e elaborar o texto pra fazer aqui temas do que você quer ver. O canal aqui, o Nerd aos 50, não é meu. É de todos nós. É meu e de vocês. E nós construímos esse canal junto. E se você curte o meu trabalho, gosta do que a gente faz aqui, que tal se tornar o Expressionauta de Carteirinha? É, meu amigo, é só clicar aí no botão Seja Membro. Baratinha, a partir de R$ 4,99, você vai obter vários benefícios aqui no canal e ainda vai nos ajudar a manter esse trabalho bacana aqui de divulgação da ciência. Vem ser Expressionauta de Carteirinha, que eu estou te esperando, rapaz. Grande abraço, pessoal! Vamos lá! Vem ser Expressionauta de Carteirinha